Olá a todos, meu nome é Cláudio Bagualdo do canal Educática, nesse canal que a gente fala sobre nossas experiências específicas profissionais, o que fazemos, o que já fizemos ou o que estamos fazendo e compartilhando o dia a dia com você. Hoje eu vou falar uma coisa para vocês, o que compensa? Comprar uma impressora 3D nova ou uma impressora 3D usada? Então lá vai o meu ponto de vista pessoal, profissional e a minha experiência, tá? Se você for leigo, se você nunca viu uma impressora 3D, não compre impressora 3D usada. A não ser que você tenha o auxílio total de uma outra pessoa que tem experiência. Caso contrário, você deve obrigatoriamente obter uma impressora 3D nova. Você vai evitar ele problemas. Agora, se você já for um macaquinho, um pouco mais velhinho, um pouco mais gordinho que nem a gente, e tiver uma certa experiência, as impressoras 3D usadas podem ser um baita de um negócio. Eu comprei uma impressora nova na caixa lacrada, que foi essa Ender 3V2. E as minhas experiências com ela não foram boas. Fiquei puto da vida. Não pode. Aí comprei uma outra usada da marca Longer, chamada LK4. Sensacional. É a impressora que salvou o meu ponto de vista das impressoras comerciais. Não estou falando das grabers montadas com frame de madeira e etc caseira. Estou falando impressoras comerciais. A Longer eu achei assim disparado e acho uma das melhores impressoras que eu já tive contato. Tadinha dessa aqui. Não consegue imprimir ABS. Já tive que trocar a placa lógica porque parou de ler o SD card. Mas está aqui, forte e firme. Imprimindo PLA. Aqui é aquela moeda. Qualquer outra coisa que você coloca aqui não vai. Essa, talvez a sua, que você comprou, faz tudo que ela quer ou faz. Talvez essa daqui saiu de atravessada. Mas me ensinou? Me ensinou. Por quê? Porque eu não podia cometer erros. Porque eu tinha uma experiência com as grabers de madeira. E não foi diferente. As grabers de madeira tinham melhor rendimento que essa. Que era uma impressora profissional, comercial. Aí depois que eu comprei uma outra impressora também nova, lacrada na caixa, da Zonestar. Puxa vida, que impressora ruim, desgraçada. Já fiz um vídeo, pegou fogo, virou um regazo. Uma experiência ruim não, uma experiência excelente. Primeiro, paguei pouco. Segundo, fui ressarcido do prejuízo. Terceiro, remontei ela totalmente diferente que em breve vocês vão ver o que nós fizemos com ela. Muito parecido com o que nós fizemos com a A8. A NET A8 Plus. Aí depois nós compramos qual? Compramos essa Delta aqui. Gastamos 200 reais para arrumar ela. Eu nem lembro quanto eu paguei nela. Acho que foi 650 reais. Tinha algumas coisas quebradas, nós refizemos tudo. Uma impressora excelente pela idade. Placa de 8 bits. Nem mesa aquecida tem. Nós que colocamos. Aí, para salvar o nome, foi essa Ender 3. Pro aqui. Eu vou afastar. Essa Ender 3. Nós pagamos nela 750 reais. O dono estava desiludido. Puto da vida. Mandou filamento. Mandou ferramenta. Mandou bico aquecido. Mandou hotend. Mandou sensor. Mandou tudo que vocês possam imaginar. Quase meia impressora a mais. Valia muito mais do que 750 reais. A pessoa estava tão desiludida e tão puta da vida com a impressora. Parece que aquilo lá tirava a energia dela. Pão pagando, chegando para lá. Começando a meia gerada. Percebendo, mas realmente, você pensou que tem problema. O problema que era, pessoal, na hora que ele foi montar, eu já comentei isso em alguns vídeos, tinha uma arruela aqui, olha. Um parafuso. Embaixo do eixo, tinha uma... Do alumínio, tinha uma arruela. Quando você parafusava, você inclinava a mesa. A gente colocou o pato químito aqui, medimos aqui. Empurramos tudo para lá. Medimos, dava quase um milímetro e meio. Quase dois milímetros. Aí, desmontamos tudo de novo, começamos a olhar mais atentamente. Estava lá a arruela. Tiramos a arruela. Montamos. E essa criatura aqui, ao contrário da Render 3 V2, ela imprime ABS, ela imprime PLA, ela imprime PETG. Ah, mas ela não está em mesa, não está fechada. Dependendo do que você vai fazer, você não pode ligar a sua ar-condicionada, não pode ligar a ventiladora, não tem corrente de ar. Se for uma impressão luba, duas horas, você fecha o ambiente de trabalho, sai, deixa ela trabalhar. Ou seja, lacrou o ambiente. Caso contrário, você vai ter problemas pra caramba. Vocês estão vendo ali num canto, ali eu tenho dois caixotes com as impressoras de madeira lá dentro, com as impressoras de palco, que são as gravers. E a última que a gente comprou foi essa AMET A8, que não é uma AMET, é uma impressora caseira, que a pessoa montou. Na realidade, essa daqui é conhecida na internet como M8, que nada mais é do que o conceito da AMET A8, com montagem em frame, de acrílico, montado em frame de alumínio. Aí vocês vêm e falam assim pra mim, poxa, então, resumidamente, se você tiver experiência, saber como é que funciona a impressora, todos os macetes, motores, engulagem, primeira camada, tudo aquilo que todo mundo fala sobre fatiamento, primeira camada, fiozinho que sobra, isso tudo aí, se você tiver apto a entender isso e como funciona a impressora, você talvez vai fazer excelentes negócios com impressoras usadas. E uma certa experiência em trabalhar com mais, se você não tem, é só você ver os vídeos do nosso canal que a gente ensina. Porque essa impressora aqui, ela veio com um modelo antigo da controladora dela. O que nós fizemos? Nós tiramos a controladora da AMET A8 Plus Comercial Original, passamos pra ela, funciona maravilhosamente bem. E na ANET A8 Plus Comercial, nós colocamos uma placa TNB, que tá maravilha, imprimindo o PETG, onde nós estamos construindo um braço robótico. Beleza? Se você tiver experiência em todos os setores que envolvem impressão 3D, comprar uma usada vai ser um bom negócio. Se você não tiver experiência e não tiver quem te ajude, compra uma nova. Marca, não vou falar. Eu vou lhe dizer o seguinte, compre impressoras que tem duplo eixo Z, motor. Duplo motor eixo Z. É a melhor impressora que vocês vão encontrar pra vocês fazerem ajuste de camada. Vocês vão imprimir, 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 vão implementar lá o balanceamento das mesas, como eu já expliquei, vocês vão ter sucesso. O problema é que os modelos que utilizam um único eixo Z é pra derrubar custo, derruba custo, derruba qualidade. A economia é a base da porcaria. Vocês precisam de entender certas coisas. Então, por exemplo, essa ender aqui, o que nós vamos fazer nela nos próximos dias? Colocar duplo eixo Z. Por quê? A zona Star que nós compramos, que foi um fiasco, nós colocamos duplo eixo Z. E isso eu já expliquei o motivo do porquê disso. Resumindo, vou falar novamente. Procurem saber sobre a história oficial das impressoras 3D, que é uma marca e é um nome chamado Prusa. Joseph Prusa. Foi ele que fez a primeira impressora 3D comercial que se sabe. Todos os modelos dele são duplo motor no eixo Z. Então, não pode vir um chinês e querer fazer algumas alterações que você vai ter o mesmo resultado. Não tem, não. Por quê? Numa longa impressão você vai ter problema desse lado aqui do braço. Normalmente, ele faz isso. Ele desalinha e a sua impressão vai para o espaço. Tem experiência? Uma impressora usada vai bem. Não tem experiência? Compre uma nova, de preferência, com duplo motor no eixo Z. Abraço. Se inscreve no canal. Dá teu joinha. Tô like. Compartilha. Fui.